Abra a sua Bíblia no livro de Juízes, está lá no Antigo Testamento, viu filho? Não adianta procurar no Novo não, tá? Ok? Josué, Juízes, tá bom? Ruth, tá por aí. Deuteronômio, quinto, sexto, sétimo livro da Bíblia. Josué, capítulo 8, Juízes, falei em Josué, Juízes, capítulo 8, versículo 4. Juízes, capítulo 8, versículo 4. Diz assim, E como o Gideão veio ao Jordão, passou com os trezentos homens que com ele estavam. Aqui está a frase que nós vamos usar na mensagem. Já cansados, mas ainda perseguindo. Você pode repetir isso aí? Então, preste atenção que durante a mensagem, isso é uma tática, que eu uso para ninguém dormir na mensagem que eu prego. Eu vou falar assim, já cansados, vocês vão completar, mas ainda perseguindo. Eu só vou entrar, quando eu falar, já cansados, mas ainda perseguindo. Vamos treinar mais uma vez, durante a mensagem, fique esperto, hein? Durante a mensagem que eu estiver pregando, de vez em quando eu digo, já cansados, mas ainda perseguindo. Bem, vamos situar aqui, é uma história conhecida da Bíblia, quando o Gideão, com trezentos homens, derrotou cento e trinta e cinco mil homens de guerra. Na nossa introdução aqui, para a gente poder apenas ter uma ideia, o que é o cansaço? O cansaço é perda de forças, esgotamento físico, psíquico e emocional. Quando alguém está cansado, duas coisas estão sendo sinalizadas. Dar duas, uma. Ou está na hora de parar, ou está na hora de diminuir o ritmo. Se você está cansado, ou tem que parar para descansar, ou diminuir o ritmo da batida que você está. Concordam comigo? Perfeito? Você está cansado, não é? Então, ou você diminuiu o ritmo, ou tem que parar para descansar. Agora, é incrível que o psiquismo humano tem uma reserva de energia para pelo menos duas coisas. Duas coisas. Uma pessoa que tem ideais e objetivos, ela consegue tirar energia de onde outro que não tem ideais e objetivos, não consegue tirar. Uma pessoa que não tem ideais e objetivos, ela está propensa a parar quando ela está cansada. Uma pessoa que tem ideais e objetivos, ela consegue uma energia sobressalente para agir em uma instância, em uma esfera maior do que aquele que não tem propósitos, sonhos e objetivos. É uma energia guardada, que ela só é usada quando você tem objetivos, sonhos e ideais. Essa pessoa consegue fazer coisa, essa pessoa consegue trabalhar mais, essa pessoa consegue gastar mais tempo num trabalho do que o outro que não tenha objetivos e ideais. A segunda maneira onde você pode usar uma energia sobressalente guardada, que ela só vai entrar em ação se você tiver algum objetivo ideal na vida ou pelo segundo fato. Vou contar aqui uma historinha e você vai entender. Você trabalhou para caramba, está esgotadíssimo, aí desce do metrô, do metrô a tua casa tem dois quilômetros, você parece que vem arrastando o pé. Fala, caramba, hoje eu estou arrebentado. Ai meu Deus, se pudesse alguém me pegar no colo. Você vem andando quase parando, aí passa uma pessoa para você dizer assim, amigão, corre, que está vindo uns vagabundos aí fazendo arrastão. Meu filho, tu vai bater recorde de velocidade. Você que estava esgotado. Você que não tinha energia nenhuma. Então, situações de perigo, existe uma energia reservada, que você é capaz de fazer coisas. Você é capaz de pular um muro de dois médios de altura. Você não pula nem 30 centímetros. Mas se um pitbull estiver atrás de você, ou um hot valley, você é capaz de pular uma muralha de dois médios de altura e não sabe nem como. É uma energia sobressalente que entra em ação em necessidades de perigo. O que Gideão está falando aqui, é que depois dele ter vencido 120 mil homens, 300 camaradas, lutando contra 120 mil, ainda faltavam 15 mil. E ele ainda tinha energia para continuar, porque ele tinha alvo, porque ele tinha objetivos. Por isso, já cansados, vai sair do meu ser divino. Vamos aprender algumas lições aqui nesse texto. Fique com a Bíblia aberta e não feche. Fique aí com a Bíblia aberta. Volta para a Bíblia para Juízes, capítulo 7 e 8. Vamos aprender alguma coisa aqui. Algumas lições que aprendemos com Gideão. Capítulo 7, eu vou atrás um pouquinho. Versículo 23 e 24 diz assim. Capítulo 7 de Juízes, versículo 23 e 24. Então os homens de Israel, de Naftali e de Assé e de todo o Manassés foram convocados e perseguiram os Midianitas. Também Gideão enviou mensageiros a todas as montanhas de Efraim, dizendo, Desceio ao encontro dos Midianitas, tomai-lhes as águas até Bet-Bara, a saber, o Jordão. Convocados, pois, todos os homens de Efraim, tomaram-lhes as águas até Bet-Bara, o Jordão. Então, preste atenção nisso aqui. A ordem, o compromisso, o ideal, era de Gideão. Ele convoca as outras tribos para ajudá-lo naquilo que Deus tinha determinado para ele. Essas tribos ajudaram até o Jordão. Eles não passaram o Jordão. Eles ajudaram Gideão até o Jordão. Aqui eu aprendo a primeira lição. E você tem que entender isso para a sua vida. Não queira, não queira, não exija de quem vai te ajudar ir até o final. Quem vai até o final é você. O abacaxi é teu, o pepino é teu. Quem vem te ajudar, vai até um limite. Tem pessoas que ficam aborrecidas. É, porque parou, parou por quê? Porque parou, parou por quê? Porque o abacaxi não é dele. Ele te ajuda até onde pode. Agora, você que é dono do defunto, vai até o final. Não exija de pessoas que vêm te ajudar o mesmo compromisso que você tem. Aprenda isso, por favor. Segundo, olha que coisa interessante. Olha o que diz o versículo 25 do capítulo 7. E depois eu vou ler o capítulo 8, versículo 12. Diz assim. E prenderam os dois príncipes dos medianitas, Horebe e Zebe. E mataram a Horebe na penha de Horebe, e a Zebe mataram no lagar de Zebe. E perseguiram os medianitas e trouxeram as cabeças de Horebe e de Zebe a Gideão da lei do Jordão. Agora, olha o que está no versículo 8. Capítulo 8, versículo 12, desculpe. E fugiram Zeba e Salmuna. Porém, eles os perseguiram e tomou preso ambos os reis dos medianitas. A Zeba e a Salmuna. E afugentou a todo o exército. Olha só que coisa interessante. Quem veio ajudar Gideão, derrotou príncipes. Gideão, derrota reis. Quem ajuda, derrota príncipes. Capítulo 7, versículo 25. Gideão, capítulo 8, versículo 12, derrota reis. Então aprenda isso aqui. Quem te ajuda, resolve problemas menores. O problema é seu? Você resolve problemas maiores. Tem pessoas que querem transferir para as outras pessoas os seus problemas maiores. Por que esse camarada não quer me ajudar nisso aqui? Porque o problema é seu. Quem está te ajudando, resolve problemas menores. Você é o responsável? Resolve problemas maiores. Você quer pedir ajuda a alguém para qualquer área da tua vida? Espere que essa pessoa vai te ajudar em um nível menor. E tem gente que fica braba. Tem gente que fica invocada. Porque você não faz aquilo que ele quer. A vida não é assim não, meu filho. A vida não é assim não, meu chapa. Teu pai, tua mãe, teu irmão, o irmão da igreja vai te ajudar a resolver problemas menores. O problema é seu? Você resolve problemas maiores. Terceiro. Olha o que eu aprendo com esse camarada aqui. É interessante isso aqui. Olha o que eu aprendo aqui com ele. Eu estou tirando lições para a nossa vida. Capítulo 8, versículo 4. E como Gideão veio ao Jordão, passou com os trezentos homens que com ele estavam, já cansados, mas ainda perseguindo. A minha pergunta é essa. Você fica aquém ou além do Jordão? Eu vou te dizer uma coisa. As tribos que vieram ajudar a Gideão, ficaram aquém do Jordão. Gideão foi além do Jordão. A pergunta que eu faço para você é essa. Você se satisfaz com parte da vitória? Ou você quer a vitória total? Rapaz, Gideão já tinha derrotado 120 mil caras. Mas faltavam 15 mil. Tem gente que fica satisfeito com vitória parcial. Eu tenho uma boa notícia para te dar. O Deus que te prometeu a vitória, é um Deus de vitória completa e total. Deus não deixa nada pela metade, meu filho. Quem deixa pela metade sou eu e você. Como é que é você? Tá bom. Rapaz, eu tenho uma bronca desse negócio. Tá bom. Tá bom. Ainda fala assim. Tá bom. O tá bom é amigo do tá ruim. E parente do vai piorar. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. A vitória já foi completa? Tá tudo na tua mão? Tudo foi realizado? Não. Então, meu filho, não se satisfaça com 80% da vitória. Não se satisfaça com 90% da vitória. Aquele que te prometeu é fiel para completar tudo e te dar a vitória 100%. Já cansados? Quase que você moscou. Fica esperto. Agora, olha que coisa interessante, meu irmão. Olha que coisa interessante. Capítulo 8, versículos 5, 6 e 8. Aí vem Gideão passando por meio das tribos. E disse Gideão aos homens de Sucote. Dai, peço-vos, algum pedaço de pão ao povo que segue as minhas pisadas, porque estão cansados. E eu vou ao alcance de Zeba e Salmuna. Ele vai ao alcance dos reis. Dos midianitas. Porém, os príncipes de Sucote disseram. Está já a palma da mão de Zeba e de Salmuna na tua mão? Para que demos pão ao teu exército? Olha o versículo 8. A historinha se repete. Ele vai passar por um outro lugar. E dali subiu a Penuel e falou-lhes da mesma maneira. Isso é. Nós estamos famintos. Arruma um pão aí. Arruma uma comida para os meus homens. E os homens de Penuel lhe responderam como os homens de Sucote lhe haviam respondido. Então, escute. Não desista. Mesmo que seus irmãos não acreditem em você. Não desista. Mesmo que seus irmãos neguem ajuda a você. Gideão estava conquistando uma vitória que ia beneficiar todo Israel. Olha o que esses caras estão falando para Gideão. Vem cá. Esses reis aí. E olha que ele já tinha derrotado 120 mil. O milagre já tinha acontecido. Os caras dizem para Gideão. Vem cá. Por que eu vou te dar pão? Esses reis aí estão na tua irmã. Os irmãos como quem diz assim. Quem sabe esses caras não vão te derrotar. Olha a palavra desanimadora para Gideão. Queridão, querida, não entregue os pontos porque alguém está dando palavra desanimadora para você. Não entregue os pontos porque alguém não quer te ajudar. É problema teu. Te vira. Querido, não desanime. Não entregue os pontos. Faça igual a Gideão. Já cansados. Talvez para alguém que está aqui essa noite. Esse único item. Esse único versículo. É uma resposta que Deus está dando para você. Que quer desanimar. Porque estão tentando te bombardear. E minar tua fé. Por causa desse problema. E Deus mandou te dizer. Siga em frente. Independente se tem apoio ou se não tem apoio. Agora, olha que coisa linda. Capítulo 8, versículo 11. E subiu Gideão pelo caminho dos que habitavam em tendas para o oriente de Noba e Jogubeá. E feriu aquele exército porquanto o exército estava descuidado. Sabe o que é que eu vejo aqui? Os que não acreditam em você. Pensam que você desistiu. Mas vão ser surpreendidos. Os camaradas aqui estavam de guarda baixa. Ah, ele já está cansado. Ele desistiu da gente. Quer saber nada? Daqui a pouco estava Gideão no encalço deles. Na cola deles. É isso aí mesmo. É isso aí mesmo. Essa turma que está debochando de você. Essa turma que diz que você não vai para frente. Essa turma que diz que você vai parar. Vai se surpreender. Com o teu dinamismo. Com a tua energia. Com a tua força de vontade. Com a tua garra de já cansados. Agora eu aprendo uma outra coisa aqui. Que é um negócio. Meu filho. Olha que coisa linda. O versículo 10 e o versículo 11. Eu vou repetir 11, mas vou no 10. Estavam, pois, Eba e Salmuna em Carcó. E os seus exércitos com eles uns 15 mil homens. Todos os que ficaram do exército dos filhos do oriente. E os que caíram foram 120 mil homens. Que arrancavam espada. E subiu Gideão pelo caminho dos que habitavam em tendas para o oriente de Noba. E Joguebeá. E feriu aquele exército. Porquanto o exército estava descuidado. Sabe o que eu aprendo aqui? É quase igual o tópico anterior. Da mesma maneira que eu disse para você. Que Deus não é Deus. De parte de vitória. Deus é Deus de vitória completa. Agora vem uma palavra para você. Não desista enquanto tudo não estiver completado. Não pare enquanto a vitória não vir na tua mão. Ah pastor, eu estou com 90%, falta 10%. Deus manda dizer para você. Continua. 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 Não pare. Continua. Vamos embora. Vamos lutar. Bota para quebrar. A porta vai se abrir. O milagre vai chegar. A vitória vai chegar. Não pare. Enquanto tudo não estiver concluído. Agora eu quero dizer uma coisa para vocês. Capítulo 8. Versículo 15. Ao 17. Então veio aos homens de Sucote e disse. Vê diz aqui a Zeba e Salmuna. Dos quais desprezivelmente me deitaste em rosto. Dizendo. Está já a palma de Zeba e Salmuna na tua mão? Para que demos pão aos teus homens já cansados? E tomou os anciãos daquela cidade. Espinhos do deserto e abrólhos. E com eles ensinou aos homens de Sucote. E derribou a torre de Penuel. E matou os homens da cidade. Lembra esses caras que debocharam de Gideão? Eu quero te dar uma palavra. Guarda aí contigo. Nunca deboche. Nunca menospreze. De quem está dentro da vontade de Deus. Se você não quer ajudar. Cala a boca. Você não quer ajudar? Fica quieto. Não abre a tua boca para penosprezar quem está dentro da vontade de Deus. Os caras debocharam de Gideão. Quando ele volta da vitória, ele diz assim. Agora vem cá acertar uma conta com o titio aqui. Vocês debocharam de mim. Eu vou arrebentar a torre da cidade. E vou passar vocês a fio de espada. Cuidado. Cuidado. Eu fico vendo muita gente abrir a boca para falar de homem de Deus. A internet hoje virou um antro de deboche, de calúnia, de difamação. Mas não é dos ímpios. Do povo de Deus. Do povo de Deus. Gente falando de pastor. Eu vi um pastor. Eu recebi um vídeo um dia desse. Essa semana. Eu recebi um vídeo de um cara interessante. Um palestrante. Um pastor palestrante. Dizendo. Pastor. O senhor não vai falar. Das aberrações da igreja universal. O senhor não vai falar. Das aberrações. De alguns desses do movimento neopentecostal. O senhor não vai falar não pastor. Aí ele diz para a plateia. Eu não posso falar. Porque. Eles estão fazendo coisas que eu não faço. Enquanto a minha igreja está fechada. A dele está aberta o dia inteiro. Enquanto eu estou aqui satisfeito com o meu povo. Eles estão arrancando gente da sarjeta. É muito fácil falar mal. E apontar erro dos outros. Quer que eu diga os erros da Assembleia de Deus? Quer? Eu conheço na palma da mão. Quer que eu fale? É muito fácil falar do erro dos outros. Quer que eu diga também do erro dos batistas? Quer? Eu sei dizer também. Quer que eu diga do erro dos prebiterianos? Quer? Eu também digo. Falar do erro dos outros é mole meu irmão. É mole. Apontar o erro dos outros é mole. A questão é fazer o acerto que eles estão fazendo. É aqui que mora. Se você pegar todas as entrevistas que eu dei. E digo aqui para você. Pedro Bial. Ratinho. Danilo Gentili. Aquela moleque que tomou uma ensaboiada minha. Marília Gabriela. Marília Gabriela. Aqui. Raul Gil. Você pode pegar. Os vídeos estão aí. Quando eles tentaram botar uma casca de banana para eu falar mal do Edir Macedo e da Igreja Universal. Pode pegar em todos esses programas e dizer assim. Olha. Eu tenho desavenças. Com o líder da Igreja Universal. Agora. Desconhecer o trabalho que eles estão fazendo? Não. Aí não. Aí não. Eu não sou cego nem demente. Discordar de práticas? Eu discordo de algumas. Mas desconhecer o trabalho que eles estão fazendo? Não. Pode pegar lá os vídeos em todos os programas. Os caras tentaram botar casca de banana. Para ver se eu desci o pau. Falei não. Eu não tenho essa autoridade. E com todo o respeito eu tenho uma autoridade profética. Eu já dei uma ensaboada em Edir Macedo doutrinariamente. Doutrinariamente. Ele começou a dizer que 99% dos cantores eram endemoniados. E eu tenho um monte de cantor mesmo da minha igreja. Aí eu falei. Aí não. Aí amigão. Aí tu vai dançou. Mas eu tenho uma autoridade espiritual que Deus me deu. Eu fico vendo ovelha querendo tirar onda. Com o pastor. Olha bem onde você está botando tua colher. Tu tem café no bule para isso? Cuidado. Eu estou te dando um aviso. Eu não estou falando para você proteger pastor vagabundo, ladrão e safado. Não estou falando disso não. Se você está numa igreja e o pastor é ladrão, vagabundo e safado. Cai fora de lá. É. Esse é um santo homem de Deus. Aleluia. Não estou pedindo para encobrir safadeza de ninguém não. Eu estou falando é você emprestar língua para falar de quem você não conhece. Ou apenas daquilo que você vê aparente. E você não sabe que aquela pessoa está cumprindo um propósito de Deus. E não é só pastor não. E não é só pastor não. Muitas vezes um crente simples. Uma pessoa que não pega o microfone. Uma pessoa que nunca ninguém viu na mídia. Mas é uma pessoa que está dentro da vontade de Deus e você menospreza pelo nível social dela. E quem é você? Você sabia que uma vez eu conto para você? Eu não deixo qualquer um botar a mão na minha cabeça. Se você deixa, o problema é seu. Eu não deixo não. Vem botar a mão na minha cabeça. Vé, pute. Sai daí, meu chapa. Que papo é esse que botar a mão na minha cabeça, rapaz? Eu tenho discernimento. Cuidado com quem põe a mão na tua cabeça. Não deixa qualquer um não. Veja bem quem é que está botando a mão para dizer que vai te abençoar. Uma vez eu tinha um culto num teatro no Rio de Janeiro. O culto acabou e eu sempre ficava tal e resolvendo coisa. Quando acabou o culto que eu desci o teatro, uma senhora, uma senhora negra com aspecto pobre de uns 70 anos, estava na porta e disse assim, pastor, o senhor me dá um minuto. Eu parei e disse, pois não, senhora. Pois não, minha irmã. Eu vi que ela era crente. Eu achei interessante que uma pessoa simples, pobre, pobre de cultura, mas com sabedoria. Eu gostei de ver o que ela falou para mim. Ela disse assim, eu posso colocar a mão na sua cabeça e fazer uma oração pelo senhor? Ela não veio lá com um mãozão botando na minha cabeça. Ela perguntou se podia. Aí eu disse assim para ela, por que a senhora quer botar a mão na minha cabeça e quer orar por mim? Ela disse, porque Deus me revelou um laço do diabo contra você. E Deus disse para eu vir aqui, para fazer uma oração por você, que Deus vai te dar um escape. Eu falei, pode botar. Ela botou a mão na minha cabeça e fez uma oração simples. Rápida e pequena. Senhor, aqui está o teu servo. Destrói esse laço e dá vitória. Isso foi numa segunda-feira. Sexta-feira. Eu vinha com meu automóvel, meu filho, o Silas, que hoje é pastor, garoto pequeno, e um sobrinho. Vinha eu tranquilamente com o carro. De repente, um automóvel entra na minha frente e me dá uma fechada. O motorista bota uma pistola para o lado de fora para me segurar, para eu não fugir. Eu fiz uma coisa que eu sempre dizia que eu não ia fazer. E aconselho você a não fazer. O meu instinto na hora era a mão única para a frente. Mão única que eu estava. Meu irmão, eu bati na marcha do carro, um carro automático, e saí de ré. Saí de ré e dei um cavalo de pau ao contrário. Parecia filme de Hollywood. Eu dei um cavalo de pau para o carro ficar de frente e na contramão. Ele podia ter me matado. Eu vi a mão dele balançar. Ele podia ter puxado o gatilho e me matava, porque a distância era pequena. Ele me fechou, ele estava numa posição direta me vendo, ele com a pistola do lado de fora, enquanto o parceiro dele saía do carro para me pegar. Eu saí. Ele podia ter passado fogo, não atirou. Quando eu saí de ré, eles manobraram o carro, eu dei o cavalo de pau e saí na contramão. Parecia filme de Hollywood. Você já viu filme de Hollywood, um carro na contramão? Eu bati em sete automóveis. Podia ter dado uma batida de frente, me matava, matava meu filho e meu sobrinho. Os carros vinham, passavam, me arrastaram de lado, me arrancaram a minha lataria do lado. O outro me arrancou daqui. Eu deixei uma lenha. Eles pararam porque os carros ficaram no meio da pista. Eu saí, vi que o pneu com a pancada, quando eu dei o cavalo de pau ao contrário, o carro bateu no alambrado, rasgou o pneu, comecei a sentir o pneu. Eu com o carro, até que eu subi a avenida na contramão, tinha um restaurante, com muito carro parado, eu joguei o carro, arranquei os garotos e me misturei com o povo. Quando acabou aquilo, o Espírito Santo me lembrou da cena daquela irmã, simples, simples, que apenas queria fazer uma oração por mim. Cuidado. Cuidado para você não menosprezar quem Deus quer usar para te abençoar. Cuidado. Eu não estou falando de malandro, de profeta malandro, que vem querer tomar teu dinheiro. Estou falando disso não. Não estou falando de vagabundo safado, que usa o nome de Deus, que eu já botei vários para correr. Uma vez um chegou para mim e disse assim, não olha para o vaso, mas olha para Deus que usa o vaso. Eu, meu Deus do céu. Ai, ai, meu senhor. Ai, mamãe, ele não sabe com quem ele está brincando. Eu falei, como é que é? O cara cheio de autoridade, abre e fecha a aspa para a autoridade. Não olha para o vaso, mas olha para Deus que usa o vaso. Eu falei, cai fora, rapaz. Está pensando que eu sou palhaço? A conversa é essa. Não olha para o vaso, mas olha para Deus que usa o vaso. Ele mesmo estava se menosprezando. Eu falei, isso aqui é pataquada. Sabe? Você tem que discernir. Mas cuidado. Cuidado com a tua língua. Cuidado com a tua boca. Que você pode estar menosprezando alguém que está fazendo a briga. O que é que está fazendo? O que é que esse cara está fazendo? O que é que essa irmã está fazendo? O que é que ela está fazendo? Cala a boca! Se Deus não mandou tu dizer nada, fecha a tramela. Se você não quer ajudar, se você não quer dar uma palavra boa. Agora, escuta aqui o que é que a gente aprende. Oh, rapaz, isso aqui é muito interessante. Capítulo 8, versículo 20 e 21. Já estamos chegando no final. E disse a Jeter, seu primogênito. Gideão falando com o filho dele primogênito. Levante e mata-os. Porém, o mancebo não arrancou da sua espada, porque temia, porquanto ainda era mancebo. Então disseram Zebe e Salmuno, os reis que estavam presos. Levanta-te tu e acomete-nos. Porque qual o homem tal a sua valentia? Levantou-se Pogideão e matou a Zebe e Salmuno, e tomou as aluetas que estavam ao pescoço dos seus camelos. Você sabe o que eu aprendo aqui, nesse texto? Que tem coisas que só os mais experientes podem fazer. Você está querendo que teu filho faça coisas que ele não tenha autoridade para fazer, nem a experiência para fazer. Gideão mandou o filho, os dois reis estavam aprisionados. Diz assim, os caras estavam amarrados, manietados. Ele vira para o filho dele e diz assim, pega a espada e mata esses dois caras. O rapaz disse, eu não sei como é que faz isso. Eu não tenho experiência para isso. Gideão tinha experiência, era um guerreiro. Era um cara preparado. Querido, cuidado para quem você está pedindo para fazer coisas. Você quer colocar na mão de gente inexperiente coisas vitais e importantes da tua vida. Cuidado. Cuidado com quem você está compartilhando problemas que essa pessoa não tem estrutura espiritual e emocional para ouvir. E nem para te ajudar. A quem você está pedindo ajuda? Com quem você está contando para essa situação difícil? Você está entregando problemas sérios na mão de gente que não está preparada e experimentada. Deus está dizendo alguma coisa para alguém aqui que está precisando ouvir isso. Você está colocando a tua filha adolescente. Olha, eu sou profeta de Deus para alguém. Não te conheço. Não sei quem é você. Mas vou falar uma coisa que Deus está me revelando para alguém que está precisando ouvir aqui agora. Você está colocando a tua filha adolescente como mediadora entre você e o problema com o teu marido. Essa garota não tem estrutura emocional, psicológica e maturidade para ficar no meio dessa confusão entre você e teu marido. Você está usando a pessoa errada. Você vai criar problemas gravíssimos na estrutura emocional dessa tua filha adolescente e não vai resolver o problema. Tem pais que pegam os filhos como bode expiatório para resolver suas crises conjugais. Pessoas menos experientes resolvem problemas menores. Pessoas mais experientes podem te ajudar a resolver problemas maiores. Guarda essa palavra com você. Agora em último lugar. Olha que coisa linda. Olha como é que meu filho, nada fica pela metade. Olha como Deus é um Deus de vitória total. Olha como é que você não pode parar. Mesmo que parece que tudo está concluído, só falta um pedacinho. Eu vou ler o versículo 7 e o versículo 9. Então disse Gideão, pois quando o Senhor der na minha mão a Zeba e a Salmuna, ele está respondendo para aquela turma que debochou dele, trilharei a vossa carne com os espinhos do deserto e com os abrólhos. Agora olha o versículo 9. Pelo que também falou aos homens de Penuel, dizendo, quando eu voltar em paz, derribarei esta torre. Na verdade, Gideão está liberando duas palavras. O Senhor vai me dar a vitória e eu vou viver em paz. Ele está dizendo essas duas coisas aqui. Olha aqui, vocês estão debochando de mim? Quando eu derrotar esses caras, eu vou voltar. Depois ele vai falar para o outro povo que também rechaçou ele. Quando eu tiver paz, eu vou vir aqui para derrubar essa cidade. Ele está fazendo duas declarações proféticas. A primeira, eu vou conquistar a vitória e a minha vida vai ter paz. Agora, sabe como é que você vai falar essa frase? Como é que nós estamos falando? Eu estou dizendo assim, já cansados, e você está dizendo, mas ainda perseguindo. Então, você vai colocar um pedaço aí. Quando eu disser, já cansados, você vai dizer, mas ainda perseguindo, até que o Senhor me dê a vitória e eu viva em paz. Você vai completar com essa parte. Até que o Senhor me dê a vitória e eu viva em paz. Só completa. Vou repetir, você vai completar com isso. Já cansados, mas ainda perseguindo, até que o Senhor me dê a vitória e eu viva em paz. Está pronto? Prepara a área aí. A igreja de pé. A igreja de pé. É para falar com vontade se você crer. Se você não crer, fica de boca fechada, meu filho. Não gasta nem saliva, nem energia, nem voz. Se você crer nisso, Se você crer, Então, segura aí. Você está pronto? É profético para a sua vida. É profético. Está falando para você. Você pode estar atravessando luta, você pode estar construindo um projeto, você pode estar no meio de um projeto, você está atrás de um objetivo. Está pronto? Está pronto? Amém? Então, vamos lá. Já cansados, Mas ainda perseguindo, até que o Senhor me dê a glória e eu viva em paz. Glória a Deus! Glória a Deus! Como o treinamento ficou bom. Agora vamos falar a Vera. Né? Vamos falar a Vera. Eu vou repetir de novo, já cansados, Mas ainda perseguindo até que o Senhor me dê a vitória e eu viva em paz. Está pronto? Então, mais uma vez. Mas vai falar com vontade. Olha aí, capeta. Estou atravessando luta e tu sabe. O bicho está pegando. Mas vou te liberar uma palavra aqui no mundo espiritual. Não está sendo fácil. Tem hora que eu estou com vontade de desistir, de tão cansado. Mas fique certo. Que eu vou continuar. Aleluia! Até que eu tenha vitória e eu viva em paz. Você vai dizer isso para o mundo espiritual. Ok? Você está pronto? Então vamos lá. Pela última vez, mas diga com vontade. Se você crê, hein, filho? Diga com vontade, hein? Vamos lá. Já cansados! Mas ainda perseguindo até que o Senhor me dê a glória e eu viva em paz. Assim seja! Assim seja! Aleluia! Não desista! Não desista! Não desista! Não desista! Não desista! Até que o Senhor te dê a vitória e você tenha paz. Não pare! Não pare! Até que o Senhor te dê a vitória e você tenha paz. Não pare! Não desista! Até a vitória ser total na tua mão! Existe uma vitória, queridão, querida. Que essa vitória não basta apenas você declarar. Na verdade, nenhuma vitória se conquista apenas com declaração. Se conquista com atitudes. Mas tem uma vitória que é maior. Do que qualquer problema que você possa estar vivendo. Qualquer luta, seja financeira, emocional, familiar. Sei lá, causa na justiça. Sei lá o que que é. Existe uma vitória. Que você pode sair com ela agora. Agora! Essa vitória, pastor não pode te dar. O Papa não pode te dar. Pedro, Paulo, Maria e João também não. Só Deus através de Cristo. Essa vitória é a vitória contra o pecado. Essa vitória é a vitória contra a morte eterna. Essa é a vitória da salvação. Jesus pode te dar ela agora. Essa vitória você pode conquistar agora. Porque é imediata. Quando o homem se arrepende dos seus pecados e entrega a sua vida a Cristo. imediatamente. Você tem perdão de pecados. O Deus Todo-Poderoso entra na tua vida. E começa a fazer uma obra que ninguém pode fazer. Transformando você. Libertando você. Trazendo a paz que você precisa. A alegria de viver. Eu quero fazer uma oração por você que está aqui essa noite. Na verdade. Dos grupos de pessoas. Você que vem aqui como convidado. Você é sincero. Você é honesto. Você quer a verdade. A verdade não sou eu. Não é minha igreja. A verdade é Jesus. Você precisa ter um encontro com Ele. Você precisa entregar a sua vida a Ele. E é um outro grupo de pessoas aqui. São pessoas que conhecem essa verdade. Mas você está caído. Você está afastado do Evangelho. Você já serviu a Deus. Mas hoje você está derrotado pelo pecado. Mas o Espírito Santo te trouxe aqui. Para você sair daqui vitorioso. Eu não vim perguntar por que você caiu. Eu vim te dizer. Que o Senhor está aqui para te levantar. Se nessa noite tem alguém que quer entregar. Quer ter uma experiência única. Que é indivisível. Com Deus Todo-Poderoso. Entregar a sua vida a Ele. E se tem alguém aqui. Eu não estou pedindo. Por favor. Não venha aqui na frente. Crente que está precisando de oração. Não estou te chamando. Pode ficar no seu lugar. Não estou convidando o crente. Ai pastor. Estou cansado. Oh vida. Oh Deus. Oh dia. Pode ficar no seu lugar. Eu já te dei a receita. Eu quero orar por gente que está afastada do Evangelho. Você entende o que eu estou falando. Você está vivendo em pecado. Você está longe de Deus. Ou por gente. Que quer ter uma experiência transcendental única. De entregar a sua vida a Deus. Através de Cristo. Eu quero orar por você. Essa vitória pode ser concretizada agora. Se você quer. Eu convido você a pedir licença. Onde você estiver. Vem aqui na frente que eu vou orar por você. Não precisa ter medo nem vergonha não. Viu filho. Vem cá. Eu vou orar por você. Deus te abençoe. Deus te abençoe querido. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe querido. Eu quero orar por você. Querido. Querida. Jesus tem uma obra grande na sua vida. Você está cansado. Pastor. Eu estou enfrentando. Não é brincadeira não. É um tsunami. O negócio está feio. Você vem em um bom lugar. Jesus está aqui. Quer te ajudar. Ele quer trazer paz. A esse mar. Encapelado da tua vida. Coisas que você não pode vencer. Foi Deus que te trouxe aqui. Querido. Querida. Deus tem uma grande obra na sua vida. Que você não sabe. Não tem ideia. Não sou eu que faço isso. A minha igreja. A minha religião. Só Deus. Só Deus. Só Deus pode. Mudar a tua história. Só Deus pode te dar uma vitória contra o pecado. Contra essas forças. Que você não sabe como vencê-las. Porque são forças e poder espiritual. Não se vence com inteligência. Não se vence com força de bondade. Com autoajuda. Só com o poder de Jesus Cristo. Está faltando você. Mais um minuto e eu vou orar. Não resista. Essa voz. Que está aí no teu coração. Não é a minha voz. Essa voz é o Espírito Santo. Dando para você. Eu quero te ajudar. Eu quero te abençoar. Eu quero te perdoar. Eu quero te transformar. Eu quero dar a você uma nova vida. Venha. Saia do seu lugar. Não tenha medo. Venha. Não fica preocupado com o que os outros vão pensar. Porque nem eu nem ninguém aqui tem autoridade de resolver seu problema. Nem eu nem ninguém nessa terra pode perdoar teus pecados. Nem eu nem ninguém aqui pode transformar a sua vida. Eu só posso orar por você. Quem faz isso é Deus. Glória a Deus. Eu vou fazer a oração. Mas vou perguntar para alguém que está precisando ouvir isso aqui. Há quanto tempo você está afastado do Evangelho? Há quanto tempo você vem brincando com esse negócio? Achando que Deus é um bonachão. Que você pode viver em pecado a vida toda. E que depois Ele vai quebrar teu galho. Você está enganado. Devemos, pois, considerar a bondade e a severidade de Deus. Tudo que o homem plantar, Ele vai colher. Cuidado. A sua colheita pode ser mudada aqui essa noite. Porque do jeito que você está plantando na tua vida. Você vai colher condenação. Só tem um que pode mudar isso. Jesus. Volta. Deixa que Ele resolve isso. Deixa eu dizer uma coisa para você. Uma vez um amigo meu, diretor de uma emissora de televisão. Um cara muito inteligente. Disse assim para mim. Malafaia, tu não me leva a mal? Falei, não. Posso falar uma coisa? Falei, pode. Você sabe por que eu não creio em Deus? Eu falei, não. Porque eu não entendo muita coisa de Deus. Cara, eu não entendo muita coisa de Deus. É por isso que eu não entrego minha vida a Ele. Eu falei, olha que coisa interessante. O motivo pelo qual você está dizendo que não entrega a sua vida a Deus, é o motivo pelo qual eu entreguei a minha vida a Ele. Aí Ele falou, não estou entendendo. Falei, eu te explico. Se eu entendesse tudo de Deus, quem era Deus era eu. Como eu não entendo tudo de Deus, por isso que Ele é Deus. Eu preciso Dele. Que Deus é esse que você quer? Você quer um Deus que você entende tudo dEle? Ele não é Deus. Primeiro porque Ele é eterno. Deus vive na eternidade. Você vive no tempo, no cronos. Deus tem todo o poder. Você é limitado. A mente de Deus é eterna. Só nessa daqui acabou a história. Como é que você vai entender tudo de Deus? Eu disse para ele. Aí ele parou e disse assim, não tinha pensado nisso. Falei, é querido. Você vem para Deus, não é porque você entende tudo dEle. É porque Ele é Deus. Ele é que entende tudo de você. Ele é que sabe tudo da tua vida. Ele é que conhece teus traumas e tuas dúvidas. Ele é que conhece as angústias da tua alma. É Ele que conhece aquilo que te prende e que te derrota. É Ele que te conhece. É Ele que sabe. E é Ele que pode te ajudar. Mas alguém, eu vou orar. Só tem uma palavrinha para deixar com você. Segura aí, filho. Segura a batata quente que eu vou passar para a tua mão. Não vou ficar com ela, não. Nunca diga que Deus não te deu uma oportunidade. Porque Ele está te dando hoje. Você fica inexcusável diante dEle. Queria deixar bem claro para você. Não, eu nunca ouvi. Não, Deus, como é que é? Não, não, não. Você está ouvindo. E hoje, você pode voltar para Ele. Hoje, você pode consertar a sua vida. Hoje, você pode voltar para Jesus. Nunca diga que Deus não te deu uma oportunidade. Está te dando hoje. Está te dando agora. Vamos? Venha. Deus te abençoe, filha. Eu vou orar. Você que está aqui na frente. A oração. Deus te abençoe, querido. A oração é a comunicação com Deus. Você pode orar com palavras ou com a mente. Porque Deus é onisciente. Penetra na mente humana. Eu posso orar sem uma palavra na minha boca. Só com a minha mente. Ou então, eu posso orar dizendo palavras. Mas tem um segredo a oração. A oração que Deus responde é aquela que nós fazemos em nome de Jesus. Isso é. Você vai orar aqui e vai dizer, Deus, perdoa meus pecados. Muda a minha vida. Falar para Deus de alguma coisa que está acontecendo. Aí é questão sua. Mas quando você terminar a sua oração, você diga, Deus, eu te peço em nome de Jesus. É a única oração que Deus responde. Se citar meu nome, Deus não está nem aí para tu, filho. Não muda nada. A única oração que Deus responde é em nome de Jesus. Então você vai fazer a sua oração. Diga para ele. Fale para ele. Ele quer te ouvir. A igreja, estende a mão em direção às pessoas. Se a gente fecha os olhos para se desligar de quem está em nossa volta. É só por causa disso. Vamos orar. Eu vou orar por você. Faça a sua oração. Senhor, eu quero entregar essas vidas nas tuas mãos. Eu quero concordar com um novo dia e um novo tempo. Transforma, liberta, muda, salva. Eu declaro a tua vitória. Eu declaro a bênção de Deus sobre a tua vida e um novo tempo para você. Senhor, essas vidas te pertencem. Satanás não tem poder. Eu declaro que você pertence a Jesus. E eu concordo com a sua vitória. Em nome de Jesus. Amém. E amém.